7, 9 e 2 9 e 2 Já você vê, né? Sim Aquele senhor Que eu cruzava Na volta Aquele senhor fez Tipo O que? Posso fazer? Posso dizer como? Posso falar como? Aquele senhor ali Apenas Ele me cruzou Era um cidadão Igual a mim Tipo Eu contava É fácil Aquele sacou Um vídeo Fez um vídeo Me pediu a mim Eu fiz um vídeo Se eu morrer Só comprei Vês, vês Deixa ele viver A camarada Que eu contando É um senhor Sempre Sem saber Era um senhor Demi, demi Queria tipo Me criar confusão Mano Aferlimo É que manda Aferlimo É que faz Aferlimo Antes de ser nascido A mim Encontrei Aferlimo Se eu entrei Esse partido Ninguém que me mandou Aqui Um bom sucesso De verdade Fui a conquistar Sozinho Eu reconheço Mas pra Estar esse partido Até aferlimo Ninguém que me levou Com força Ao mesmo tempo Tiro o camisete E tô a pôr Ao mesmo tempo Ninguém que me meteu Aqui Vamos Se respeitarem Me trazem Cheques de frente Não me atrapalham Tempo vir Cheques de frente Desculpa Todo mundo já sabe Aferlimo 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 Quando promete Faz Desculpa Por favor Ninguém que me atrapalha Eu uso Iphone É teu treino Eu mostro Ele Iphone Então tô a ver Aí na rede social Aferlimo Enquadraram O MTM Esse senhor Queria me usar A política Porque me trazer Um cheque Eu neguei O motivo Ele De fazer um vídeo Eu pensava Em um cidadão Sim Sem saber Queria tipo Queria me sujar Ninguém mais Ninguém que vai me tirar Eu fui eu A escolher Aferlimo Camaradas Aferlimo Ninguém que pode Querer me tirar Onde que eu estou Fui eu a escolher Partido de O Aferlimo O público Daqui É de O Partido Aferlimo Faz Por mente E eu tenho Máxima certeza Vou criar Tudo Para o público Eu tenho Promessa Escritório Esse sítio Aqui E a mandar Gerinho Presidente Felipe E camarada Secretário Gerardo E o governador O chumário E todo Membro Da Aferlimo Muito obrigado Aferlimo É que faz Para por Esse aqui Ninguém que me mandou Para vir Para esse partido Ninguém que me mandou Por favor Você porque Porque muitos Tentam Fotos Vídeo Para me marchar Na minha imagem Ninguém que vai conseguir Me tirar Fui eu A escolher O mesmo tempo Tirei chapéu E estou Ao mesmo tempo Para saber O partido Que eu estou Deixa-me Me perseguir Atrás Da próxima Um por um Vou sujar Estou Esse partido Ninguém Estou aqui Para falar De partido Outro Só que Esse senhor Vinha à política E eu Andava Na volta A boca Não foi Tipo Senhor Vamos Me escutar Não me conheço De que eu saio Cada pessoa Sabe O caminho Tem Ferlimo É que faz Ferlimo É que promete É que faz As estradas Toda cena Escola É Ferlimo Deixa-me Comencar Se estou Esse partido Tem muitos Músicos Que estavam Aqui Que não fizeram Nada Se estou Escritor De ouro Quem chora Chora Fala Ali você Não vai trabalhar Não vai trabalhar É para Carínico Para aquelas Pessoas Que paga Mário É Chora Chora Eu já sei Vocês Vocês Satanás Anda atrás De mim Fecha a televisão Apenas Apenas Atenção Uma Mambo Moçambicano Moçambicano Na área Da música Na onde Eu deixei Eu vou morrer A cantar Para todo mundo Já sabe Quem sou eu E hoje Para ser alguém Através da música Por isso Eu amava Uma música Eu já vi A aplicativo Uma página De uma pessoa Que não entendo Irmão Trata Uma Na volta De vida Eu a minha Vida Estou bem Para vestir Assim não é fácil Porque chegou O tempo Mas eu sei De alguém Que vai se sentir Incomodado Mas chora É minha vez Fecha a televisão Tá Atenção Se eu estou aqui No escritório Porque chegou A minha vez É aquela coisa Que se fala Pomba em Muzanga E eu Para estar aqui Rastê Raul Muitos tentou Muitos tentou Ele que Tá bom Você sabe Ler Escrever Estás aonde Tá aí A fomentar Deus nunca vai Lhe ajudar Ô jovem Joga aí Aquele jovem Já saiu Foi para o banco Foi para o banco Foi Daquele dia Sim Ok Se vir Está mandando Para Organizar Aqueles papéis Já digo Está bem Tá bom Ele se não quer Trabalhar Tem que falar Bem Eu não trabalho Aqui Aqui não há Nada Eu conheço Ou é É meu sobrinho Não tem Essa cena Aqui 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 Quem manda Aqueles escritores Sou eu Não me vê Como eu sou Ser criança Como você Uma pessoa Grande Não importa Essa idade Até trabalho E eu Rastê Aqui Raul E Rastê Tem que Poder Respeito Percebeu Tá bem Então quando Vê Escreir Cadêu O camarada Lino Wayne Lino Wayne Ouviu Tá bem Pode fechar a televisão Atenção 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 Estou de viagem Segurei Galinha Mente Esse barulho Que você está a ver É através De galinha Será que Ninguém De uma manhaca Que É Doas Estão de viagem E acabou Acabou Aproveita O tempo E aproveita O tempo Você Anda Este morrer Uma Ria Que não Moutoniola Caste Pou Que Ria Que Que Corre Que Tá Acabou Tá O Diva Olha É Tosse Chora Lá Mano O Todo Tempo Você Segurada Agora Não Tá Ver Que Rasta É Sua Pé De Chorar Vem 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 Tantar Vem Vem A todos Aqui Lê Moçambricano Moçambricano Estou num Sítio Bem Espetacular Aqui Nenhum Na Cidade De Lá Pura As Todas Já Coisas Maravilhas Coisas Boas Aprende Lá Comigo A Todos Aprender As Coisa É Assim Você Desde Sua Infância Nunca Usou Aproveita Lá Vira Usar Andem De Chegar Aqui Na Feira Aqui No Preto Lope Ao Lado Mercado De Pouro Estou Aqui Coisas Boas Animais E Está Convido A Todos Que Se Coisa Vira Vira Saber É Chegar Em Cima Então Não Chora Vai Chegar A Sua Vida Essa Vida Que Estou Passar Vai Chegar A Sua Vida É Uma Honra Estar Num Sítio Bem Espetacular Esse Mercado É Um Mercado Bem Espetacular Harta Qual Desde Minha Infância Nunca Vi Aqui Na Cidade De Nampula Mercado Atenção Moçambique De Novou E Repito Novamente Deixa Me Mostrar Chega De Frente É Direitos Iguais É Artigo 35 Se Quer Consultar Vem Para Esse Livro Eu Tenho Todo Direito Artigo 35 Direitos Iguais Vamos Respetar Nós Somos Ser Mano Todo Espiritório A Ferlima Que Faz A Ferlima Que Manda Deixa Me Mostrar Chegas De Frente Eu Estou No Partido Da Ferlima Se Você É Fã De Me És Fã Não Pode Dê De Meu Nigo Encontrar Na Ferlima Tipo Me Desprezar Não Eu Sou O Único Jove Que Vai Representar Moçambique Moçambicano, moçambicano, se eu estou aqui a mexer no computador, porque chegou a minha vez. Estavas aqui a comer, o todo tempo passou, porque ele já passou. É vez, vez. Não adianta ir no Anijinga, não vou amostrar no cemitério. Essa vida que estou a passar, encontrei-se a passar. Se ouço alguém, sente aqui, nessa cadeira, porque trabalhei, venci. Rami Noemi não sabe nada, você que sabe. Estás aí com décima segunda a fomentar fofoca. Estás aí com o coloístico, como sua boca não se controla. Deus nunca vai dar trabalho. A vida bem vai. Essa vida que estou a passar, encontrei-se a passar. Rami Noemi, hoje em cá eu vou jingar no cemitério. Agora vocês viajam só fulano, fulano, não queriam nenhuma história. Primeiro, já criou uma dança de gol. Satanás, fecha a televisão. É para aqueles Satanás que estão a me perseguirem. É para render, já renderam, já pediram desculpas. Todos os gajos que falavam malha de mim. Não, o músico tem que ter história. Fecha a televisão.